Ae! Ae, DJ Well, Well Weathers! Encosta pra cá! Maquisito e Dracai versus FLP e AJP! Puta! Olha a pedra! Meque é cabeça de geló, uai uai uai, oi! Meque é cabeça de geló, salve! Eu não vim pra me curvar! Olá! Quero saber quem é que vai começar essa troca de ofensas aí? Quem começa aí essas ideias? Essas ideias acaloradas aí! O bagulho é foda! Sem papo crocante, muito menos cremoso! Suave! Aí os MC daqui só dá um passinho quando for rimar pra aparecer ali, tá? Se quiser aparecer no vídeo também! Se não quiser não tem problema também! Entendeu? Não quer fazer seu marketing também não precisa! Entendeu, parça? Fazer o marketing, pai? Entendeu, parça? Brincadeira, brincadeira! Ae, quem começa? A J que começa aqui do lado direito! Ae, na moral! Tô com a direita, tô com a esquerda! O que é que é batalha? Ae! 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 É só videogame final de semana Mas que sinto ele, sai pra rua Ele pega uma corzinha do sol Daqui a pouco ele volta pra casa Se tranca no corte e se interna no long Me treina no long Cala sua boca, você é mongol Tá ligado, mano? Do que batalhar com você, eu prefiro tomar escol Cê sabe, parceiro, ata porque Mano, cê é tujão Pra falar que você é do baile Tá bacone, mas não manda magrão Não, não manda magrão, eu mando o copo na mão Porque você tá ligado, se eu tô no meio do baile Eu faço uma sessão Ô, paizão, sem maldade Agora cê perde a esperança Pro baile eu já vi que não vai, malandro não dança Malandro balança Relaxa, você tem seu lugar ao sol Não importa, trampou a semana inteira Final de semana cê vai jogar long E cê tá internado, né cara? Tá ligado, você é escroto Ele internado no long E o AJ tá internado e cuida da vida dos outros Caralho Rapaziada, deu pra entender? No meio do baile veio ouvindo e divulga você Cê pensando, o cara vai pedir a seda? Ou será que ele vai pedir o pique? Ele vem com as frases pra vocês verem Sempre vencendo a vida, um novo palpite Balando balança, tá ligado? Maqui se tu emplaca Já que balando balança no baile E essa é LP balança lata Aê, cê tá ligado? Até por quê? Lol, essa é nerd Cê balança lata Faz pro nerd A lata, a garrafa Tudo que tiver na mão Se ficar me olhando muito Eu saco oitão Foda-se Tô no meio do baile mesmo Sem maldade Eu sou o Agóis No meio do baile meio Da favela Não existe lei Quem cria é nóis Quem cria é nóis Tá ligado? A rima é promissora Tem quem nasceu pra desmotivar Tem quem nasceu pra ser motivadora Tem quem nasceu pra ser frase de vitória Tem quem nasceu pra frase de derrota Tem quem nasceu pra ser o Dracay Tem os merda que nasceu pra ser a Jota Porra! Aê! O Mandela aconteceu E a ordem de rima é essa Barulho quem gostou das cimas de A, J, F, L, P Da hora Diferentemente barulho quem gostou das cimas de Max, Cint e Dracay Mac, Cint e Dracay, 1, 0 e quem terminou? Vixe, tá traco E tudo que vem? Volta! E aê? Oh, shit Volta! Volta! Ah! Ele fala de frase, então tá legal Cê sabe, parça, vou passar de frase Isso tá normal Até porque você sabe Rap não é look Já questão de frase, só frase é do Facebook Imagina todo mundo No meio do bailão Uns com baseado, outros com copão Chega o Maxito, nós chama de Zé Pagão Todo mundo curtindo o baile Sem frase de motivação Sem frase de motivação Mas com uma frase do baile Cada um com seu copão Cada um com a sua vida E eu tô te falando Já se senta no baile Ninguém sabe pra onde tá olhando Cada um com seu copão Os parceiros tranquilinho Vai na situação Eu que vou volar o chininho Já chegou O vini na banca se envolve Nós queimando do verdinho Ele oferece com a vlop Tá ligado? Até porque, parça, você não é aliado Cê fala de canope Cê tá ligado, parça, é araque Ele fuma canope Você é a mistura do crack No meio do baile Quer saber pra onde eu tô olhando Um paredão e um outro E seus tios chegando Falando Boiado, boiado, vaza O tio do vini chegou Bala de borracha Não Se não era meu tio E nós compensa Era tão meu tio Que ele chegou E sei que pediu bênção Meu camarada Eu faço a rima aqui Na vez melhor CK9 do que 3K Desse jeito Desse jeito, cês viram A canope tá fazendo efeito Não sabe nem O que ele tá chegando Fazendo, falando Seu rio Chegou Vai se foder Que dor Ixi Ixi É isso É isso É isso Terceiro round Terceiro round É os dois É os dois Que conversam Tá porra Quem começa Maximiliano começa Quem começa de vocês Na sequência J Certo Aê Vamo que vamo Quem quer ter Seu rio de cabuloso Pesado Estratosférico Grito O que Sanker E a mão E a mão Acabou em cima Na moral, família Isso aqui é batalha da leste Tá ligado As pessoas vai lá no vídeo Lá na batalha Cometo assim Melhor vibe do Brasil Sabe por quê? É vocês que fazem O bagulho acontecer Tô falando Vai Pode avisar que nós Chegou pra botar água No feijão Zona Leste é o caldeirão Zona Leste é o caldeirão Pode avisar que nós Chegou pra botar água No feijão Zona Leste é o caldeirão Zona Leste é o caldeirão Zona Leste é o caldeirão Tá ligado, ô nerd Até porque é no caldeirão Hoje eu mato o Zé Você fala de oitão Tá ligado pra te faria Você virou malandro Assistindo só sintonia Na hora da batalha Você vai passar mó veneno Hoje aqui vai ficar pequeno Imagina o Mark Sito no baile Vai vendo Todo mundo de que que ele chegou No pique emo No pique emo eu faço meu freestyle Pelo menos ele curte o próprio baile Já vou ser camarada Não percebeu Curtou tanto do baile dele Que acabou de esquecer do seu Da hora cria Se nós esquece Nós encosta no outro dia Não vejo sintonia Pai Essa é minha parada Pra enxergar função Eu tenho minha própria quebrada Tem a pobre é quebrada Mas não veste a camisa Até porque Você sabe parça Não é banaliza E se der a zona leste Eu sempre visto a camisa Você no baile Na MC É fiscal de brisa Que fiscal de brisa Se você não encosta Você não mexe Essa camisa Tá ligado Nós vem na quebrada Onde nós mete o pé Que baile você vai Quando você mora No tatuapé Meu camarada Eu já tenho apreço Que eu saiba Ele e você É o mesmo endereço Vou fazendo improvisada Minha rima é a sessão Já pra mim É o Cusão e o Zé Pagão E você não é nada Pisando na quebrada Se resume a uma piada O cara é Itaquera Só pra você entender É o ódio Desce pelos quatro cantos Não vi você Os quatro cantos Eu não vi você Você não vi também Cala a boca Não acabou Você vai segurar esse trem E se é quebrada Tá ligado Você é doze Você é piada Tá quebrada Então faz pose Da hora Da hora Tá todo mundo ouvindo Pisou na pata O pitcher começou latindo Já ficou branco Tem que ir pra frente Te enfrentar Só que você só vai Onde sua coleira deixar Os quatro cantos Você não me viu Né o seu prego Agora tá explicado Por que que você é cego Meu camarada Eu faço a rima Eu mando bem É só olhar pros quatro cantos Quatro cê não vê ninguém Não, não Seu arrombado Que cê é um sedoso Não é cego Pros verdadeiro É pra invejoso Tá bom? Cusão Vai se foder Nem o olho Que tudo vê Consegue enxergar você Esse foi o terceiro round Certo Familiar Vamos que vamos Pronto de rima Pra não perder o pique Barulho quem gostou Nas rimas de Draca e Maxito Computado Diferentemente Barulho quem gostou Nas rimas de FLP e AJ F-L-P-I-A-J Para a próxima fase Certo barulho pro Braca E pro Maxito também Certo tropa Por favor Tá bom justo Aí próxima fase Próxima fase Essa ideia Caralho Então adiantando essa ideia Familiar